Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, cultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, voltando novamente a abordagem da temática. Os mestres do caminho direto mais uma vez vamos abordar sobre este grande sábio que foi Ectartoube. Elevando-se acima do pensamento No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de um fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre preocupado em manter o passado vivo, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém e se projeta no futuro para assegurar a continuação da sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizamos nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Meus caros ouvintes, deixo-vos aí algumas informações para uma reflexão e deixo-vos aí o meu forte abraço e até o próximo programa. E aí